Música O terceiro encontro regional do TCM aconteceu em séries e reuniu representantes de 50 cidades. Durante todo o dia, prefeitos, vereadores e servidores públicos participaram de palestras ministradas por auditores do Tribunal sobre planejamento, municipalização de trânsito, projetos e orçamentos, contratação de pessoal, entre outros temas. O Ministério Público de Contas destacou a importância da aproximação do Tribunal com gestores e população. Novamente os encontros regionais estão sendo um grande sucesso, com a participação de membros da sociedade, de prefeitos, vice-prefeitos, assessores, jurídicos, contábeis. E tem sido um evento que já é tradição aqui no Estado de Goiás. Eu ingressei no Tribunal de Contas através de concurso público para o Ministério Público de Contas em 2008. Desde então eu tenho participado de vários eventos nessa modalidade de encontros regionais e nós temos até notado que há uma participação cada vez maior da sociedade e dos prefeitos, seus assessores, nesses eventos. Isso significa que o Tribunal tem se tornado um Tribunal de vanguarda aqui no Estado de Goiás, um Tribunal que atua no âmbito dos municípios, porque aqui nós temos também o Tribunal de Contas do Estado, mas a vantagem aqui no Estado de Goiás é que, havendo o Tribunal de Contas dos municípios, nós atuamos com maior proximidade dos municípios. Já em outros estados em que não há um Tribunal de Contas dos municípios, há um certo distanciamento. Mas, havendo essa diferenciação aqui no Estado de Goiás, o fato de você ter um Tribunal de Contas dos municípios, você consegue se aproximar mais da gestão municipal. E nosso objetivo é esse, não só punir, antes de tudo, orientar, esse é o objetivo, orientar e prevenir, prevenir erros. É um encontro que servirá para que a gente aproxime ainda mais o Tribunal de Contas, para que a gente aprenda com o Tribunal de Contas, e com isso a gente possa tornar as nossas gestões mais eficazes e mais cederes. Várias coisas mudaram nessa nova administração, e são muitos prefeitos novos também, que estão aí para aprender o que o TCM está exigindo hoje. São muitas mudanças, muitas alterações, muitas renovações, e o TCM veio orientar para que a gente não faça tanta coisa errada. Cada dia são novas resoluções, novos modos de se prestar conta, e a GM sempre junto com o TCM para poder orientar melhor os municípios. O Tribunal, ele tem demonstrado para o jurisdicionado que é um Tribunal amigo, um Tribunal orientativo, participativo, e quem ganha com isso é a sociedade. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Todos os técnicos super competentes do nosso Tribunal estão aqui hoje para dirimir dúvidas e orientar os nossos jurisdicionados. Então, esse encontro é um encontro de confraternização. O Tribunal deixou de ser aquele Tribunal temido. É um Tribunal amigo, um Tribunal parceiro, onde tem conselheiros que já foram deputados por alguns mandatos, inclusive conselheiros que já foram prefeitos. E o que a gente quer? A sociedade exige transparência, essa integração entre você prestar contas, nada mais é do que você se organizar através do corpo, da questão jurídica e contábil de cada município. Mas, enfim, o Tribunal está aí fazendo parceria, fazendo com que esse encontro transforme-se numa escola de onde você pode estar diminuindo dúvidas. E o conselheiro, nada mais é que no Tribunal, de estar fazendo ali aquela grande dosagem entre o bom senso e aquela perspicácia de saber que a grande maioria de todos os gestores são super honestos. Bom, esses três encontros já ultrapassam a casa já de mil e mil e cem pessoas, gestores capacitados. E isso é importante porque o Tribunal de Contas está levando suas ações ao interior do Estado. E, por outro lado, eu tenho que reafirmar e agradecer as nossas parcerias. Aqui na cidade de Séries, o prefeito Rafael Melo, a sua esposa e todos os servidores da prefeitura pela acolhida. Em todas as cidades que nós passamos, a acolhida foi muito boa. Os prefeitos, as frentiões, bastante interessados mesmo nos eventos. E isso faz com que o Tribunal de Contas possa cada dia mais se consolidar como parceiros dos municípios. Nós temos também as nossas parcerias com a AGM, que está presente em todos os eventos. O prefeito Paulinho, com toda a equipe da AGM, tem dado um suporte muito grande. E isso faz com que o municipalismo possa se fortalecer cada vez mais as entidades, o Tribunal de Contas, os prefeitos e os gestores imbuídos em melhor qualificar a gestão. E isso, acho que todos nós queremos justamente isso, ter uma gestão de qualidade e, por outro lado, também o cidadão, a sociedade, possa cada vez mais ter serviço de qualidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto